Polícia Civil, com exclusividade essa matéria, viu? Essa é com exclusividade. A polícia foi em Machado e conseguiu recuperar vários objetos que foram furtados de uma creche. Olha, nossa equipe acompanhou o trabalho aí da investigação. E você vai ver o tanto de coisas que eles roubaram. Esses canárias safados. Põe no ar. Segundo a Polícia Civil, esse vídeo foi feito por uma das câmeras furtadas. Os suspeitos fazem uma festa. Em um momento, dá para ouvir um dos suspeitos chamando pela namorada. Ele diz que a câmera agora é dela. Fala que o objeto foi roubado e os dois começam a rir. Ainda segundo a polícia, a moça que aparece na filmagem tem 18 anos e é a namorada de um dos suspeitos. De acordo com a polícia, foi graças a uma denúncia anônima que os investigadores chegaram até os suspeitos. O pessoal estava transitando com os produtos possivelmente furtados da creche. E diante dessas denúncias anônimas, a gente foi até a residência. E fomos recebidos por um possível dos autores, que nos tratou super bem. Vale lembrar disso, que ele nos tratou super bem. Tentou ludibriar a gente e saiu de casa depois. A hora que ele saiu, juntamente com outras pessoas que já são conhecidas, foi onde a gente soube que poderia estar ali o material que a gente estava à procura. Nove sacos de cinco quilos de arroz, cinco botijões de gás, sendo dois lacrados e três já usados. Um processador que é usado para a cozinha, quatro litros de óleo. Três televisores, cinco botijões de gás, um notebook, aparelhos de som e de DVD, duas câmeras fotográficas, facas de cozinha, vários pacotes de arroz e quase 50 quilos de carne. Esses objetos tinham sido furtados de uma creche na cidade de Machado e foram recuperados pela polícia civil. Alguns objetos estavam escondidos em uma mata próximo à creche. Mas boa parte, incluindo as carnes, já estava na casa de um dos suspeitos. Eles não conseguiram levar tudo no mesmo dia e esconderam no fundo da creche mesmo. Tinha boa parte escondida lá no meio bambuzal que tem no pátio da creche lá. Para entrarem ao local, os suspeitos arrombaram a porta de vidro e também um portão da creche. Segundo a polícia, eles usaram um carrinho de supermercado para ajudar no transporte dos produtos furtados. E eles estavam fazendo todo esse percurso a pé? A pé. Utilizar de carrinho de supermercado que tinha na creche. Esses rapazes, eles já tinham passagem pela polícia? Sim, já são conhecidos no meio policial já. Conhecidos por furto? Por furto, tráfico. A creche atende 320 crianças. Segundo a diretora do local, o crime gerou grande repercussão na cidade. Ficou muito revoltado porque são crianças, né? Como eu falei antes, são mais de 300 crianças que a gente atende da população de vários bairros. E a população em si ficou bem revoltada com esse caso. O trabalho da polícia foi rápido e boa parte do material furtado foi recuperada. Agora, a polícia civil segue em investigação para tentar localizar outros dois suspeitos envolvidos no crime. Foram cinco suspeitos. A gente conseguiu pegar quatro. Foram ouvidos liberados. Não estavam em estado de flagrância. Então, foi só ouvidos liberados. Foi somente preso uma da namorada deles, que recebeu uma cana fotográfica de presente, que era... pertencia à creche. Apesar de os rapazes terem sido ouvidos e liberados, eles vão responder pelo crime de furto. Sim, o processo de furto, de dano ao patrimônio, isso vai ocorrer judicialmente. Mas, infelizmente, eles não estavam em estado de flagrância e não foi possível a apreensão deles no momento. Os objetos recuperados foram devolvidos à creche. Essas denúncias a nome é muito importante para a polícia. Porque a polícia em si não tem bola de cristal para estar adivinhando. A gente trabalha em base de informação. E essa informação vem da sociedade. E a denúncia no 181, até mesmo, pode ser não identificada. A gente não vai correr atrás de quem denunciou. A gente precisa das informações. É nelas que a gente apura os crimes. Olha, olha... Olha, olha...